Corrida, do Mateuzinho, olha o Osvaldo pedindo bola, é pra ele, Osvaldo invadiu, bateu por cima, goooooool! Osvaldo preparou a risco, atilou de golaço! Corrida, do Mateuzinho, olha o Osvaldo, goooooool! Corrida, batida, tem sobra, tem rebote, Léo Gamalho! E agora essa bola boa, subiu o Wagner! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma